No último jogo do esporte este ano em Pernambuco, pouco mais de 19 mil torcedores na arena. O adversário Corinthians, atual campeão brasileiro e que veio ao Recife apenas com três jogadores titulares. E o primeiro lance de perigo aconteceu aos seis minutos. Na saída errada do timão, André rolou para Diego Souza, que errou o alvo. Dois minutos depois, após este lance com o atacante André, os jogadores do esporte reclamaram de pênalti. O árbitro mandou seguir. O Corinthians tinha dificuldades de chegar ao ataque e pouco criou. O domínio era do Leão e aos 23 minutos depois do cruzamento de René, Matheus Ferraz subiu sozinho e cabeceou firme para abrir o placar. Esporte 1 a 0. Aos 38 minutos, mais um lance polêmico. Desta vez, Marloni foi derrubado dentro da área e o juiz nada marcou. No segundo tempo, o esporte continuou pressionando. No cruzamento de Elber, então, André por pouco não fez o segundo. Aí veio o lance mais bonito do jogo. Bola levantada na área, ajeitada de cabeça de André para a bomba de Marloni na trave. O esporte ainda teve mais uma oportunidade com o Maicon Leite. Depois disso, o Corinthians resolveu atacar. E lá estava Danilo Fernandes. E quando o time rubro-negro voltou a atacar, foi mortal. Marloni cruzou e André só fez escorar para o fundo das redes. Esporte 2 a 0. Placar final. Marloni cruzou e André. 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 Marloni cruzou e André.